O presidente Jair Bolsonaro chegou hoje à Índia, onde participa de uma cerimônia oficial e tem encontros para tentar alavancar o comércio entre os dois países. A equipe da TV Brasil acompanha essa viagem e traz os detalhes na reportagem de Vanessa Casalino. O presidente desembarcou na base aérea de Palanque, fica aqui perto de Nova Delhi, por volta de 3 da tarde, 6h30 da manhã, horário de Brasília. O presidente assistiu a uma apresentação de dança e 40 minutos depois chegou ao hotel onde está hospedado e foi recebido com flores. Amanhã o presidente tem uma agenda intensa aqui na capital, incluindo um almoço com o primeiro-ministro, Narendra Modi. O foco principal das tratativas é a bioenergia. Se eles, por exemplo, agregarem mais etanol na gasolina, o açúcar se equilibra no mundo, aí isso é interesse nosso, aí é deles também. O ministro de Minas e Energia chegou antes do presidente e já avançou nas negociações. Vento Albuquerque destaca que as pautas comerciais Brasil e Índia são complementares, com boas oportunidades. O Brasil é a nona economia do mundo, a Índia é a quinta economia, nós temos complementariedades imensas no setor de energia e a mineração, que nós já exportamos, principalmente ouro aqui para a Índia, e podemos aumentar muito isso dentro dessa cooperação. No fim da tarde, o presidente fez uma visita ao maior templo hindu do mundo, o Akshardan.